O ECUCI a potência turismo bot na BB Letra e visitante nacional ou internacional. O ECUCI a potência turismo bot na BB Letra e visitante nacional ou internacional. O ECUCI a potência turismo bot na BB Letra e visitante nacional ou internacional. O ECUCI a potência turismo bot na BB Letra e visitante nacional ou internacional. O ECUCI a potência turismo bot na BB Letra e visitante nacional ou internacional. no cria-se que todo turismo não é forte e é o que se iniciativa se desenvolve o serviço parceria com ONG loca se reconhece com ITDA com Arte Moris no beneficia jovem feto com Mane quase 7 mil e a região desenvolve e a atividade de apresentação promoção turismo participa Universidade Nacional Timor-Lorosa e Uentel Instituto of Business Iobi no convidados reportagens Valdino Leiland Televisão Timor-Post